Garra, emoção e muita disputa pela última vaga nas semifinais da LNF. No primeiro jogo em São Paulo, tudo igual. E a decisão ficou para o jogo da volta no Rio Grande do Sul. A CBF e Corinthians. Ao vivo, hoje, 4 da tarde. Futsal é na TV Brasil. O caminho do título passa por aqui. Futsal é na TV Brasil.